O Cabeção Ó, você não quer ser filmada, né? Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela vida da Raquel, ó Pai, mais um ano de vida, ó Deus, mais um ano, ó Pai, de vitória, ó Pai, de conquista para esta vida, Senhor. Agora, ó Pai, ela também está entrando em um período novo da sua vida, ó Pai, na adolescência, acompanhe ela, ó Deus, direcione esta vida, ó Deus, e que ela possa estar buscando sempre a Tua presença, Senhor, assim como os seus pais, assim como os seus familiares, ó Pai, e que em tudo o quanto ela fizer, ó Pai, em tudo o quanto ela tiver em meta a realizar em sua vida, ó Deus, que ela possa ser bem-sucedida, que ela possa ser, ó Deus, próspera, ó Deus, em todas as questões, em todas as áreas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, também pela vida do Ivo, que comemorou também o aniversário ontem, ó Pai, continua a abençoar a sua vida, Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, e é no nome de Jesus Cristo que eu te oro, Santo Deus, amém, Senhor. Amém. Amém. Sim, dia, e você não pode não se entregar, mulher. Filho.